Olá, estamos em Arraial do Cabo, estado do Rio de Janeiro, região dos lagos, aqui numa área chamada de Prainha. Bom dia, pessoal! Estamos encantados aqui com a linda Arraial. Ontem à noite já fizemos um passeio por aqui, curtindo a noite, vendo como que funciona a cidade. E agora, nessa manhã, estamos aqui na Prainha, mais um ponto aqui da linda Arraial do Cabo, esse mar espetacular, essa cor sensacional, num dia bem ensolarado, bem gostoso. Vamos conhecer aqui a Prainha, passar por aqui, para vocês verem um pouco. Olha aqui que bacana, é aqui, né? Uma área bem legal, tem um morro ali que tem muito verde. Aqui tem uma área de, tipo, um comércio popular. Um comércio, exato. Acho que é uma feira, né? É tipo uma feirinha. Gente, é um bairro maravilhoso, tá? Cheio de prédios muito bonitos, né? Tem pousadas. É lindo aqui, a Prainha, em Arraial do Cabo. E o sol hoje está bem forte, o céu está bem azul, está tudo bem. Vamos rodando, você vai ver agora o mar ali, logo ali. O mar aqui é muito bonito, porque tem um azul espetacular. E olha como é que já tem gente na praia aqui, na Prainha, aqui em Arraial do Cabo. Pois é. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, para vocês verem melhor. Eu acho que vamos passar em outro ponto, para ver se a gente consegue passar mais pertinho do mar, para vocês virem. Tá bom? Olha que espetáculo. Vamos entrar numa outra rua para passar, porque aqui não é possível. E a feirinha está aqui, aberta, cheia de novidades para os turistas que querem aqui apreciar. Esse bairro é lindo, né? Você vai entrar aqui? Ah, eu acho que eu vou tentar entrar por lá, para passar, porque eu vi os carros todos virando para a outra mão. Se eu entrar aqui, talvez eu seja a contramão para mim. Mas é lindo, hein? É lindo o bairro. Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, região dos lagos, estamos aqui rodando na Prainha. Olha os prédios. Deve ser muito bom morar aqui, hein? É. Realmente. E nós ficamos aqui ontem, numa pousada, tinha um restaurante mais à frente, bem gostoso, bem legal. Tudo aqui, sem você até precisar de saída aqui do bairro. Olha que lindo esse prédio laranja aí, olha. Laranja e amarelo. É. É por lá mesmo, que vai passar a primeira do mar, né? Que legal. Aqui é Arraial do Cabo, minha gente. Vamos rodando para vocês conhecerem mais esse ponto aqui de Arraial do Cabo, chamado Prainha. Vamos lá, vamos ver, hein? Imagina quem mora lá nas alturas, que vista, hein? É. Que bacana, que rua boa. Rodando na Prainha em Arraial do Cabo. Mas outros prédios na rua de trás, ó. Aqui é uma área bem... Sim, muito bom. Bem urbanizada aqui na cidade de Arraial do Cabo. É. Vamos ver se a gente consegue chegar lá naquela rua. Vamos tentar, gente. A gente também não conhece a cidade, tá bom? Direito aqui, né? Vamos ver se a gente consegue chegar. Vamos ver se a gente consegue chegar.